A bola vai ficar dominada então aqui pela equipe do Coromandel, tentou partir para o ataque, Batuírio cortou na primeira, meteu para o Arthur, para o Chapisco, entrou na área, pode ser, lá vem ele, meteu por cima do goleiro, a bola passa à esquerda, à direita do goleiro e vai para escanteio, que perigo Alexandre. Pagada sensacional do Chapisco, defesa linda do Nunes, pontinha dos dedos. Lá vem ele, preparou o cruzamento, meteu e olha chegando o patrocinense, bola na boca do gol, não! Chapisco, gol do patrocinense! Uma bela jogada pelo lado esquerdo, a bola lançada, o Farley bateu, cruzado, o Rasteiro, a defesa não conseguiu tirar, Chapisco entrou e meteu para o fundo da rede. Eram jogados... Eram jogados... Eu falar do Cap, eu vivi, eu vivi a primeira reunião quando foi montar, quando foi montar a gente teve um jogo de domingo lá no bairro Santo Antônio, aí reuniu uma diretoria e foi a primeira reunião para montar o time de futebol, foi lá na sede da União Operária. Sede da União Operária e reuniu lá o Valdir Molina, que era diretor de futebol do Santos na época do Pelé, o Elcio Cruvinel, o Valterson, o Vicente Marra, de Seu Caldeira, assim, pessoas que gostavam de futebol, Hernando da Farmácia, reuniu junto com o Tião Dudega e montou o time lá. Eu tinha um sonho, assim, de ser um jogador de futebol e pude realizar, assim, em partes, né? Eu joguei contra grandes clubes, Cruzeiro, Atlético, América, a gente teve um amistoso contra a seleção do Jamaica. Então, assim, acho que foram grandes jogadores também, né? Grandes nomes. Então, acho que foi uma experiência boa. Eu lembro que quando subiu da terceira para a segunda divisão, e o último jogo foi o jogo de final, foi contra o Sport Juiz de Fora. Ficou um a zero o gol do Molina. Se você jogasse uma agulha ali no céu para cair dentro do estrado, não caía tão lotado que estava. Eu acho que o jogo mais memorável que nós tivemos em patrocínio, embora a equipe tenha conseguido dois títulos importantes, onde nós conseguimos um título vencendo o América de Alfenas, o acesso da terceira e também a Copa Triângulo foi em 97 também, onde nós ganhamos do Turtabana. Mas o jogo mais marcante foi Cruzeiro e patrocinense no estádio de Julio Guiar, onde teve o maior público, eu acho que já teve em patrocínio, 6.200 pessoas, onde a prefeitura na época tinha geral, o pessoal lotou totalmente a geral, colocaram caminhões da prefeitura, aqueles caminhões que buscam madeiras. Cap e a URT, no intervalo do jogo, eu peguei a mangueira d'água e fui molhar o gol, para que nós ganhassemos o jogo, que o goleiro escorregasse bastante. O pessoal revoltou contra mim, queria brigar comigo de qualquer maneira, que eu tinha encharcado o gol. É uma coisa que eu não vou esquecer isso nunca. O pessoal ficou irritado, eu tive que sair correndo, esconder e... Caso, caso, tem vários casos, né? Eu me lembro de um caso, um patrocínio até interessante, a partir que a gente precisava de vencer de toda maneira, um jogo realmente duro demais, e de repente o juiz arrumou um pênalti lá meio estranho já no final do primeiro tempo, uns 42, 45 do primeiro tempo. E quando ele foi pro vestiário, os diretores partiram pra cima dele, fizeram aquela pressão necessária, e eu senti que ele começou a dar uma... tremei, pro vestiário tremendo, eu falei assim, ó, gente, vai lá e faz, continua com a pressão e daqui a pouquinho eu vou tentar entrar no vestiário. Eu entrei meio fechou na hora, falei assim, ó, a coisa tá feia lá realmente, você tem que nos ajudar porque tá feia, tem que ganhar essa partida, você me arrumou um pênalti que não existiu, a diretoria tá realmente muito revoltada e tá nas suas mãos. O que que eu devo fazer? Não, você que sabe o que você vai fazer. Mas eu acho que eu consigo controlar, vou tirar todo mundo, pode ficar tranquilo, colocar um policial aqui junto com você, pode ficar despreocupado. Na primeira bola, primeiro lançamento na área pênalti, no segundo pênalti, vençamos o jogo 2 a 1 e, realmente, essas pressões existem. Hoje nem tanto, mas antigamente, realmente, ela era, às vezes, até necessária. Então, alguns fatos nesse sentido. Mas eu não lembro, assim, a data exata que o CAP foi o último ano, de cabeça assim, não. Na realidade, você falou uma coisa interessante, eu acho que o CAP ainda tá na memória do povo ainda, o povo ainda tem a esperança de ressurgir o clube até que patrocinia em si mesmo. Por mais que você, que ninguém aqui é contra qualquer outro time que montar, contra o Patrocínio Esporte, contra o Patrocínio Futebol Clube, entendeu? O primeiro time que foi montado foi o Patrocínio Futebol Clube. Aqui, na época, era um time que tinha... Tinha o Bouglê que fez o primeiro gol no Mineirão e jogou no Patrocínio Esporte Clube. E depois até o Garrincha. A gente tem que deixar bem claro que o Garrincha jogou com essa camisa gloriosa do Patrocínio. O Garrincha veio fazer um jogo aqui. Eu lembro como se fosse hoje que eu fui uma das pessoas que limpava, varria o estádio e eu engraxava a chuteira do jogador de futebol. E o Garrincha veio jogar aqui. Eu lembro direitinho quando o Garrincha matou a bola no peito. Você podia colocar a mão assim no ouvido, assim, ó. O estádio entupido de gente, você escutava mosquito facial. Lançaram a bola pra ele, matou no peito. Você podia fazer assim, mas que silêncio. Ele lançou pro Ronaldinho, o Ronaldinho fez um a zero, ficou dois a zero nesse dia. Então, quer dizer, o Garrincha vestiu essa camisa do Patrocínio. Então, assim, você foi ouvir a história do cara, é uma história apaixonante. Jogos que a gente participou, lá em Campo Belo, contra o Comercial. A despedida do Ronaldinho, fenômeno. O último jogo dele no Brasil foi contra o Clube Até de Patrocínio, no Mineirão. Esse time do Capes jogou contra a seleção brasileira de sênior que o Luciano do Vale tinha, que era Gerzinho, Marco Antônio, Paulo César, Caju. Esses caras jogaram aqui também Patrocínio, também Feb. Então, quer dizer, a seleção brasileira de juniores também foi adversada do Clube Até de Patrocínio. Uma seleção que nem discutia, Gerzinho, Rivelino. Quer dizer, então, ficou para a história. O cap é a história, o cap é a paixão do Patrocínio. E eu acho que isso não vai mudar, não. Olha, a diferença é a paixão, né? O pessoal realmente abraçou o Grenai Branco. Porque geralmente o pessoal do interior torce mais para o Cruzeiro e Atlético, né? E o pessoal não consegue. Quando vai jogar, por exemplo, Cruzeiro e Patrocínio, o pessoal da cidade realmente abraça a sua equipe. E torce com fanatismo mesmo pela equipe. Então, eu acho que o futebol patrocinense viveu bons momentos no profissional. Além dos clássicos locais, né? Que talvez seja o mais importante. Essa rivalidade que a gente tem com Patos, com Araxá, o próprio Berlande. Então, são praticamente ali um Cruzeiro e Atlético para nós aqui. Jogar um clube atleta patrocinense, um RT, um clube atleta patrocinense, Araxá. A rivalidade era muito grande. Eu lembro quando o Osmar tomava... O Osmar era o homem que tomava conta da Vila Olímpica. A gente brincava que ele gostava mais da Vila Olímpica. Tinha mais chumbo da Vila Olímpica que da mulher dele. O trem era tão organizado, mas era tão limpo, mas tão limpo. Você ficava de impressionar. Ela tinha... E o que que ele fazia? Ele plantava as flores mais ou menos parecidas com as cores do clube atleta patrocinense. Se alguém lembra aqui, as flores eram lilás, grenar. Então, ele fazia aquilo, cuidava. Ele usava praticamente o uniforme das cores do clube, de futebol, e colocava na Vila Olímpica. Era muito bem cuidado. Chegava no final de semana, pra vocês terem noção. Dava mais ou menos uns 5 mil convites de visitantes. A gente visitar aquilo ali no caninho da Águia. Era cheio demais. Então, você ficava impressionado com aquilo. E era bem cuidado também. Tinha um silo por aquilo. E eles controlavam aquilo na ponta do lápis. Então, eles tinham qualidade, um carinho com aquilo, que era de impressionado. Na minha época era diferente. Você entrava no vestiário, você entrava no vestiário do juiz, dentro do campo, atrás do gol, onde você quisesse ficar por ali. Durante os 90 minutos, não. É lógico que você teria que respeitar aquele momento. A gente vivia aí várias emoções, porque dentro do campo é totalmente diferente. Porque você vive mais do que até mesmo um narrador esportivo, que eu comentaria, porque você está no dia a dia com os jogadores. Principalmente quando você passa a cobrir daquela equipe. Você torna seu repórter do clube, do time. Ou seja, você sabe tudo o que acontece nos bastidores, pra depois levar pros seus ouvintes. Eu acredito que, embora Uberlândia e Uberaba sejam cidades com potencial maior em termos de empresa, e até em população bem maior, mas eu acho que o fanatismo de Patos e Patrocínio supera essas cidades em termos de amor pela equipe mesmo. Já que, se a gente for comparar um público no auge do Patrocínio com Uberlândia, praticamente nos jogos do mesmo patamar, o Patrocínio leva mais público do que essas cidades aí. Então, acho que Patos também tem esse amor. Mas Patrocínio, eu acredito que abraçou mais o Patrocínio, e era grande paixão aí do povo. E é uma forma barata, né, de diversão pra galera, e o pessoal realmente gostava demais. Naquela época, nós tínhamos duas torcidas organizadas, que era a Daliaga e a Mancha Grenat. Na época, tinha no mínimo aí de 150 a 200 componentes em cada agremiação, no caso aí, as torcidas organizadas. Nossa, é uma emoção muito grande, né? Você lá dentro do gramado, junto com os jogadores, e se eu olhar pra cima, o pessoal gritando. Eu, como muito conhecido, o pessoal gritava. Até meu nome eles gritavam. Até meu nome o torcedor gritava que... Eles me conheciam bastante e conheciam o meu trabalho que eu fazia na equipe. E a emoção era muito grande de ver aquele campo igual o Pedro Alves, lotado de gente. Muita gente da região vinha assistir os jogos, vinha pra cidade assistir os jogos, que eram os jogos da primeira divisão, que vinha ver Cruzeiro, Atlético, né? As equipes grandes do futebol mineiro. E a emoção era muito grande. A sua emoção era... A minha emoção era igualzinha dos próprios jogadores. Então, assim, você tinha aquela pressão, aquela... Aquela emoção de estar jogando, né? Então, é... Apesar de fazer muito tempo, mas às vezes a gente vem na memória, né? Já tinha mais de 20 anos aí, mas... Vem na memória aqueles momentos que a gente passou, né? Jogando pelo Clube Atleta de Patrocinenses. Eu posso falar porque eu vivi isso aí. Eu vivi quando montou o time. Eu vi quando o time acabou. Mas hoje ainda se tocou num assunto interessante, que a esperança do patrocinense é, sem dúvida nenhuma, ressurgir o Clube Atleta de Patrocinenses, sem dúvida nenhuma. Ele é a paixão. Pode criar qualquer time de futebol. Qualquer time de futebol que você criar aqui hoje, ele pode até ter sucesso. Mas o Clube Atleta de Patrocinenses sempre vai ser a paixão da cidade. Música 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 Música